Música A Administração Pública de São Gotardo inaugurou três obras que melhoram o trânsito no município. Na manhã desta terça-feira, 28 de setembro, foi inaugurada uma rotatória na estrada que liga São Gotardo, Abaeté dos Venâncios e Agrovila. São obras que às vezes são pequenas, parecem pequenas, mas como essa obra aqui, que ela garante vidas, ela preserva vidas. Porque a questão do trânsito, qualquer placa que se coloca, qualquer sinalização que é feita, tem um grande efeito no dia a dia das pessoas. Então essa é mais uma melhoria que a Prefeitura traz e entrega para a comunidade e toda entrega é muito importante. Logicamente, nos próximos anos, o nosso objetivo é entregar grandes obras. Nós estamos aí com obras encaminhadas e outras que estão já licitadas, prestes a serem empenhadas. Mas toda entrega é importante. Então hoje, para mim, aqui é um momento de celebração, porque trazemos melhoria para a comunidade. Em termos do asfaltamento aqui em direção à Capelinha do Abaeté, existem projetos de terminar toda essa área? Sim. Nós pensamos em terminar algumas ruas lá dentro da Capelinha, que ainda não tem asfalto, e trechos para chegar até a Capelinha também. E hoje, quarta-feira, foi inaugurada outra rotatória na entrada da cidade, em frente ao Parque de Exposições. A obra melhora o fluxo no intenso trânsito do local. César, fala um pouquinho para a gente sobre o objetivo dessa obra que vocês estão inaugurando aqui agora, em frente ao Parque de Exposições. O objetivo dessa obra aqui é a visibilidade do trânsito, né? Como em São Guantanais hoje tem muito carro, o pessoal está passando só nessa pista central. Agora nós abrimos essa lateral aqui justamente para tirar um pouco de dentro da cidade. Passamos muito na lateral. E melhorou bastante essa lateral que a gente fez aqui. Agora também, ali na frente, a gente alerguiamos ali cinco metros do canteiro, sabe? Tiramos do canteiro e colocamos o asfalto. E aquela dos canteiros de... vamos plantar as gramas ali também agora. Essa entrada aqui vai ser um cartão postal das nossas cidades. A gente vê que é uma preocupação da administração e do setor de obras essa questão do trânsito, né? Então vocês já estão sentindo uma melhoria no fluxo, uma redução de acidentes. Vocês já estão percebendo que essas alterações estão ajudando a cidade? Estão, estão sentindo sim. A administração está ciente que está muito carro, né? O pessoal está vendo aí. A gente fez essas rampas elevadas aqui na entrada da cidade. O pessoal criticou um pouco, mas agora já caiu. Na realidade, agora não tem acidente mais nisso aqui, tinha acidente direto, né? Como nós fizemos essas rampas elevadas, melhorou bastante. Mas a administração está pensando bem no trânsito da cidade, vai melhorar. Foi inaugurada também uma passarela beneficiando os pedestres. A obra foi realizada na ponte do balneário, trazendo segurança para os transeuntes. César, fala um pouco para a gente sobre a funcionalidade dessa obra aqui no balneário. Essa obra aqui é uma obra que... O pessoal reivindicava há muito tempo, sabe? Era muito perigosa que não tinha lateral o pessoal passar. Andava sempre sendo a ponte. Com o tráfego aqui é muito grande, sabe? Aí, esse ano agora a gente conversou com a prefeita Denise. Ela autorizou a gente fazer uma obra que está beneficiando muita gente. Além do pessoal dos caminhões aqui, para passar tranquilo, que não vai atingir os pedestres, né? E o pedestre que tem o local de passar. É uma obra que está atendendo o pessoal que passa dos outros... Pelo menos do bairro e tudo, né? Passa muita gente aqui nessa ponte aqui. É, faz a ligação, né? Das duas partes da cidade. E vocês visaram principalmente, então, a segurança, tanto de pedestres como de motoristas aqui. A segurança. Era perigoso demais, porque o pessoal estava passando, né? Os carros vinham, não tinha lugar de o pessoal sair fora, sabe? E agora, com a passarela aqui, melhorou demais. E agora, com a passarela aqui, melhorou demais.